Era uma vez Um rapaz chamado Luiz Luiz era muito pobre E vendia mercadorias de porta em porta Para pagar seus estudos Luiz tinha um grande sonho Tornar-se médico Mas como vinha de uma família humilde As dificuldades eram muito grandes Certa tarde, quando Luiz andava pelas ruas Vendendo suas coisas Sentiu muita fome Mas percebeu que só tinha no bolso Uma simples moeda de 50 centavos Com aquela moeda Luiz não poderia comprar nada para comer Luiz decidiu que ia pedir comida Na próxima casa em que batesse Porém, quando uma mulher jovem abriu-lhe a porta Luiz ficou muito nervoso E a única coisa que teve coragem de pedir foi Foi um copo d'água A mulher percebendo que aquele rapaz estava faminto Em vez de água Deu-lhe um grande copo de leite Luiz bebeu devagar Quanto tempo A quanto tempo Ele não tomava leite Ele não tomava leite Mas depois, receoso, perguntou Obrigado, senhora Mas quanto lhe devo? A mulher sorrindo e feliz Vendo a satisfação daquele rapaz Respondeu-lhe Ora, você não me deve nada Minha mãe sempre nos ensinou A nunca aceitar pagamento Por uma oferta caridosa E o rapaz imediatamente lhe disse Pois, senhora Eu, sinceramente Lhe agradeço do fundo Do meu coração Emocionado Sem poder quase falar Luiz saiu daquela casa Não só se sentiu mais forte fisicamente Mas também sua fé em Deus e nos homens Ficou mais firme Antes, Luiz estava pensando em desistir De seu sonho de fazer medicina Mas depois de sentir a bondade daquela mulher Luiz estava disposto a continuar sua luta E a conquistar seus objetivos Pois anos passaram Essa jovem mulher agora Era uma senhora E um dia ficou doente Os médicos de um posto de saúde próximo Não sabiam diagnosticar O que aquela mulher tinha E encaminharam-na para um grande hospital No centro da cidade Onde um especialista foi chamado Para avaliar a sua situação O médico chegou E começou a examinar Aquela senhora O doutor percebeu Que aquele rosto lhe era familiar Mas as marcas do tempo Não o deixavam lembrar De onde Luiz conhecia aquela mulher Quando o médico pegou a ficha da paciente Percebeu que conhecia aquele endereço E conseguiu se recordar Sim, dela Ela era A mesma que um dia Matara a sua fome Oferecendo-lhe um copo de leite Doutor Luiz fez de tudo Para salvar a vida daquela mulher Ela, como estava muito fraca Não se lembrava do rosto Daquele homem Que um dia passou em sua porta Pedindo-lhe um copo d'água Mas o importante É que ele Não tinha esquecido Aquele gesto de bondade E passou a se dedicar Inteiramente àquela paciente Depois de algumas semanas De luta pela vida Doutor Luiz Conseguiu ganhar a batalha E a mulher Já estava recuperada Poderia até receber alta E quando se preparava Para sair A mulher pediu A administração do hospital A conta Para ver A fatura total Dos seus gastos Afinal Mesmo não tendo Muito dinheiro Aquela mulher Precisava Pagar a conta Nem que para isso Tivesse que trabalhar O resto de sua vida Mas quando a mulher Pegou a fatura Teve uma surpresa Em letras bem grandes Vem a seguinte anotação Tudo pago Há muitos anos Com Um copo de leite Assinado Doutor Luiz Costa Morada está A generosidade Dos corações Se manifesta Das formas mais variadas Às vezes Às vezes Basta Um pequeno toque Um pequeno pedido E a generosidade Se transforma Em alimento Agasalho Abrigo Acolhida Companhia Para ajudar o próximo Não é preciso Ser rico de dinheiro Basta ser rico De bondade Lembre-se Quando alguém Pedir-lhe um copo De água Para você Isso pode não Significar É Pode não Significar nada Mas para aquela pessoa Pode ser o recomeço De uma nova vida Doutor Luiz Costa Doutor Luiz Costa